Olá, tá tudo bem com você? Quero falar pra você hoje de uma lava e seca de excelente qualidade É um modelo mais bonito, é um modelo mais profissional É um modelo de excelente performance e que eu vejo que vem fazendo bastante sucesso Por isso eu quis trazê-la aqui no canal pra que vocês pudessem conhecer um pouquinho mais É a lava e seca WD4000 com eco bubble e 11kg O código dela, pra vocês que sempre me perguntam aqui no canal É o WD11M44530WFAZ Sempre que eu trago um item aqui no canal também, eu faço uma pesquisa de preço Eu tento encontrar o melhor preço do Brasil pra poder deixar um link de referência pra você aqui na descrição Assim você pode acessar, conferir a ficha técnica, conferir todos os detalhes Se você adquirir a sua, depois gostaria de pedir pra você não se esquecer aqui do canal Lembra de voltar aqui depois e compartilhar a sua experiência com a gente De como ela tá sendo pra você, de como você tá utilizando esse modelo no seu dia a dia Como você tá extraindo o máximo de performance e otimizando o seu tempo Isso vai ser muito legal porque você também vai estar ajudando outras pessoas que estão chegando aqui no canal E querendo saber mais sobre esse modelo Que eu acho simplesmente incrível, acho ela extremamente bonita E não é à toa que tá sendo tão bem avaliada e fazendo tanto sucesso Fora que ela é da Samsung, a Samsung tem criado muita expertise, muita tecnologia nos últimos anos Os caras realmente tão dando uma qualidade incrível pra linha de lava e seca deles E não é à toa que a galera tem gostado tanto e feito tanto sucesso Porque é uma linha bem moderna, fora que é muito elegante Esse é um ponto muito sensacional e por isso que eu quis trazer um vídeo especialmente dela aqui pro canal Vamos lá conferir a ficha técnica agora pra você poder ver em detalhes O porquê que ela é tão bacana e o porquê que esse modelo chama tanta atenção Clica no link aí na descrição pra você poder conferir Ela tem 11kg de capacidade Então dá pra você lavar desde peças pequenas até peças maiores Ou pra você que gosta de juntar bastante roupa pra poder lavar tudo de uma vez só Cara, sem problemas, ela lava 11kg, é muita coisa Dá pra você lavar bastante mesmo e ela tem muita potência É um modelo mais profissional, uma categoria acima É uma máquina realmente pra você que tá buscando muita qualidade Pra você que não quer se estressar, não quer ficar preocupada em relação a roupas e tudo mais Não quer perder esse tempo, quer utilizar seu tempo pra fazer coisas melhores Pra se divertir, pra realmente economizar tempo Tempo vale muito hoje em dia E você ter uma máquina que lave bem, que tenha performance É simplesmente sensacional e além de lavar, ela seca também Muitas pessoas hoje moram em apartamentos, moram em casas Que às vezes não tem um espaço pra colocar Ou você não quer estender roupa, você não quer ficar colocando no varal Ninguém merece ficar tirando roupa molhada do varal pra estender E você normalmente acaba estragando suas peças de roupa de uma maneira muito rápida Porque você estende e deixa em contato direto com os raios do sol Às vezes pode pegar chuva, pode passar insetos, bichos e tudo mais nas roupas Isso não é legal, não é bom e também não é saudável na minha visão Então, esse modelo também já seca E esse é um ponto muito bacana Pra você que mora em apartamentos, é incrível Ela também é muito bem otimizada Apesar dela lavar bastante coisa, 11kg Ela tem um tamanho de 600x850x650 Então você vê que o designer dela é bem feito Que ela é muito bem otimizada, muito bem construída E esse é um ponto que eu vejo que é um grande diferencial E ela pesa só 70kg Então, pra você que precisa movimentar ela no espaço que você está Ou você mora em apartamento e o pessoal vai ter que subir essa lava e seca Pelo elevador de cargas e tudo mais É muito mais fácil, porque ela é leve Ela é parruda, ela é profissional É uma lava e seca mais top, né? De um nível mais elevado Mas ela também é bem leve Então isso é muito bacana pra você que vai transportar Pra você que vai receber Você vai estar recebendo com muito mais qualidade Porque ela é muito mais fácil de estar movimentando Bom, esses são os pontos principais Que eu encontrei sobre esse modelo Quer conferir mais coisas, quer saber mais coisas Acesse o link da descrição Confere a ficha técnica Se garantir a sua Não se esqueça de voltar aqui no canal Vai ser muito bacana saber a sua opinião Vai ser sensacional Você vai estar ajudando outras pessoas também Que estão chegando aqui no canal Se você gostou desse vídeo Eu gostaria de pedir o seu like Aproveita também pra você poder se inscrever aqui no canal Clicando no botão vermelho aí embaixo Ativa o sininho Pra você poder receber notificação Sempre que sair vídeo novo E também compartilha esse vídeo aqui Nas suas redes sociais Manda pra um amigo Manda pra uma amiga Compartilha no grupo do WhatsApp Da sua família Dos seus amigos Seus colegas de trabalho Quem sabe você não ganha Uma lava e seca dessa De presente de alguém Que gosta muito de você Várias pessoas já me relataram Muito sucesso Após compartilharem os vídeos aqui do canal Sempre que você compartilha Sempre que você divulga Você ajuda o canal a crescer A se desenvolver Isso é muito bacana A gente fica extremamente feliz De poder estar ajudando Trazendo informações Sobre os melhores produtos Sobre as principais tecnologias Cara, isso é muito legal E a gente gosta bastante Então dá essa força aí Deixando o like Se inscrevendo aqui no canal O link, como eu falei pra vocês Tá na descrição Acessa, confere Se garantir a sua Volta aqui E conta pra gente depois Obrigado E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau